Preste atenção nessa história. Ontem o Balan Geral deu as primeiras informações, né? Um homem foi preso em Governador Vladares pelo crime de furto. Ele tentou fugir da polícia após abandonar um carro no período urbano da BR-116. Aí o carro aí, ó. Carro branco, né? Exatamente no dia marcado pela justiça para que ele retornasse à penitenciária. Foi o dia que aconteceu tudo isso, né? É, aí. Aí. A reportagem completa agora. Pode balançar. O veículo furtado é esse. Encontrado pela polícia horas depois de ser levado do distrito de Derribadinha, área rural de Governador Valadares. O crime foi em plena luz do dia, na manhã dessa quarta-feira. O criminoso abandonou o carro aqui na BR-116, bem próximo à ponte de acesso ao bairro São Raimundo. A polícia contou que testemunhas informaram as características desse homem, que foi preso pouco tempo depois, próximo ao radar aqui da BR. Esse homem tem passagem pela polícia, por furto e também por tráfico. E de acordo com a polícia, ele está atualmente beneficiado pela saídinha temporária do sistema prisional. O próprio solicitante, ao ligar para a polícia, já passou as características do veículo, cor, modelo, placa, o que facilitou também o trabalho da polícia, inclusive para recuperar o veículo. E a partir de então, foi montado um cerco-bloqueio pela polícia militar e o veículo foi localizado na cabeceira aqui da ponte do Vila Isa. O homem, que deveria ter retornado por livre vontade para o sistema prisional nessa quarta-feira, foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça. Curioso é que ele já tinha endereço fixo para voltar hoje, né? Sim, esse suspeito que foi conduzido nesse momento, preso em flagrante, a delegacia da Polícia Civil, ele já possui outras passagens por furto, por tráfico e estava no benefício da saída temporária com previsão de retornar hoje à PACA. Agora, o que eu falei ontem, tem mais um problema agora para responder, né?